Eu sou a Sônia do canal Cheiros da Terra e atendendo a um pedido de uma pessoa muito especial montei esse arranjo e resolvi mostrar para vocês foi super fácil de fazer e no decorrer eu dou algumas dicas de como montei Música Então pessoal, achei que esse arranjo ficou bem legal foi fácil de fazer o vasinho foi eu mesma quem fiz de cimento eu já tinha aqui e para montar esse arranjo eu aumentei as bordas com pedra colando as pedras e do lado do musgo eu deixei um pouquinho mais alto para dar essa impressão de montanhinha são musgos colhidos aqui no quintal mesmo esse bambuzinho eu acho que ele dá um efeito bacana nos arranjos tem outras suculentinhas um cacto eu deixo os nomes lá na descrição essa pequena estatueta ela trouxe encheço branco e foi pintado com dourado e a roupinha vermelho com dourado acho que ficou um tom bacana também eu só agradeço vocês aí por ter assistido e convido vocês a se inscrever em nosso canal e aí Obrigado.